Quantas pessoas perderam as suas coisas, quantas pessoas perderam os seus lares, quantas pessoas perderam carros e andam hoje no táxi, até a pé, quantas pessoas, mas a garantia é que eles teriam muito mais daquilo. Não, o homem não será abençoado pelas falsas doutrinas, o homem será abençoado pela palavra de Deus, e a bênção segue os abençoados, e os abençoados são os salvos. Não, o homem não será abençoado pela palavra de Deus,